Olá pessoal, tudo bom? Estou de folga em casa, junto com a minha esposa. Hoje eu vou almoçar com ela e a partir de agora vamos preparar a nossa refeição. Nosso cardápio galera vai ser pé de galinha. Os pés da galinha são muito nutritivos com alto teor de vitamina A, vitamina D, vitamina B12, magnésio, cálcio, ferro, carboidratos, proteína, colágeno, fósforo, ômega 3, ômega 6 e potássio. Salada, alface, tomate, pepino, agrião, beterraba ralada e a maçã. Essa não pode faltar na minha salada. Arroz integral comum, arroz cateto vermelho, arroz cateto branco, ervilha, talo de brócolis, repolho refogado e feijão. Para finalizar, uma taça de vinho seco. Além de fazer bem ao coração, consumo moderado da bebida também beneficia a flora intestinal.